Tá alongando, tá aumentando de tamanho, tá crescendo, esses coisas tudo. Se você tomar um reflexo, você joga tudo o espurralo que você treinou. É, amigos, quem diria, hein? Nesses anos todos de canal, passamos de um canal que passava toda live de final de semana comendo um hamburgão aí, para o canal Zang Fitness 2023, velho. A que ponto chegamos, né, velho? Mas vai sobre isso. É isso ou infarto antes dos 40? O Zang Magro não, Zang Bombado, é diferente, Bombado. Esmaga Saur, a batalha acabou para o último defensor de Xochitl, mas a guerra continua. Deventou Krogar. Controle mais 2 na província local e defesa Kropakor mais 10. Beleza. Foi mal. Melhor para fora que para dentro. Vem, né, L? Boa noite. Vem, né, L? Arkan. Isso é sua, amigo. Já morreu ninguém, então? Vambora. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada. De sangue. Sofreu baixos contundentes com várias batalhas. Vida mais 5%, ele deu-se mais um. Ao tratar contra os vampiros. Ok. Itza se foi. Com isso, a Lústria está praticamente derrotada. Sem Itza... Já Elvis. Agora só falta um vídeo dizendo putz, Zang. Rapaz, não tem polêmica nenhuma aqui, não, velho. O que você quiser saber da minha vida, eu te falo. Não precisa mandar alguém investigar, não. É, o rugido de morto-vivo, né, velho. Tem que soltar. Retenção de gás e faz mal. Você quer fazer vídeo de fisiculturista? Vou nada, velho. Não sei fazer aquelas poses, não, velho. Inclusive, ontem eu estava na academia. Estava indo embora, né. Estava no banheiro ali antes de ir embora. Eu entrei no banheiro e tinha um cara de... Cuequinha. Cuequinha é mó pequeno, tá ligado? Cuequinha, tipo... Mano, parecia que era coquinha de criança e não adulto, sabe? Sem exagero. E o cara estava no espelho fazendo pose. Difícil de fisiculturista. Meu Deus do céu. Onde eu estou me metendo, velho? Daqui a pouco sou eu assim, velho. Mas é sobre isso, né, velho. Faz parte. Nagash. Vamos destruir a Kalida. Eu vou descer o Nagash até a gente chegar nos desertos do Caos do Kairos ali. Deixa eu pegar aquele deserto do Caos inteiro. Mas ela está viva ainda. Tem mais uma cidade. E... Vamos colocar... Eu poderia colocar a mãozinha aqui, né? Para matar os caras. Ah, essas magias aqui. Agora eu posso pegar, né? Eu esqueci. Essa magia aqui é legal também. Eu já testei ela. O que é esse sopro das... Acho que eu já testei também, mas enfim. O mago rasga as almas dos corpos das suas vítimas. Respirando a desmorte nos seus corpos apodrecidos. Essa é uma habilidade que aqui ela vai causar... Espera aí, deixa eu gravar. Que ela causa dano. Bem pouquinho de dano, mas ela também cura os nossos aliados em volta. Então é bem interessante. Porque se você jogar magia no inimigo, né? Ele toma a penalidade de liderança. Por ele estar tomando magia. E aí se ele estiver perdendo o combate porque os caras estão ganhando vida. Enquanto está lutando. Aí eles perdem mais liderança ainda. Então é uma magia de suporte muito boa. Pode colocar a força da arma aqui. Relaxa, já está decorando o nome dos bagulhos que vai tomar todo dia. E ficar falando de hormônio e dieta. Cara, eu quero muito, viu? Eu falo para você, mano. Eu queria muito conseguir seguir tudo isso daí. Mas eu acho que isso é muito para mim. Eu garanto fazer exercício. Ir lá todo dia praticamente. Por causa da manhã eu não vou porque eu estou fazendo seis dias na semana. Para ter um dia de descanso e também um dia para poder lavar a roupa da academia. Senão fica insuportável o negócio. E tipo, eu garanto ir todo dia. Mas fazer esses negócios de tomar assim é... Não sei. Eu comprei um... Estava falando agora há pouco aí. Eu comprei uma pasta de amendoim com whey. Que é daquele do Dr. Peanut. É muito bom." Fica difícil. Ok... Distratè�. Estranho aí. No meu dia... Palavra... Obliterate! Obliterate! Rapaz, derrota corajosa, é isso mesmo o jogo? Estase de verdades comigo? Vamos ver se é uma derrota mesmo. Mas é bom, faz bem pra caralho. Meu psicológico nunca esteve tão bem, vou falar pra vocês. Atenção! Atenção! Eu vou fazer o meu caminho. Atenção! 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 Estou querendo chamar o apocalíptico... Toda a vida deve acabar! Ai o pessoal fica tipo AAAAHHHHH! Caralho! Sempre tem na academia Embora seja proibido gritar na academia Deve dar SmartFit Pode entrar aqui agora Nossa, o Gigante E aí Adentremos, adentremos Pode entrar aqui também Arqueiros A artilharia pode entrar também Arqueiros me A carruagem voltas A carruagem voltas Esqueleto da hora pra mais O que é que você pode entrar? O que é que você pode entrar? Pô Ontem eu tava editando aqui A live que a gente matou o Deg Que satisfação Não vejo isso de novo Nossa, eu assisti esse vídeo tantas vezes Eu fui até jogar no YouTube depois Sabe que eu sou muito insensível Quando eu não senti nada pelo cara mesmo Ou o cara é insuportável, real E... E aí todo mundo nos comentários Esse cara é um idiota, egoísta Ciumento Não sei o que É isso que eu sinto Então eu tô bem Achei que o problema era eu Eu não sei Eu não sei o que 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 Eu sou de dentro O que eu sou de dentro Já causando Vou ajudar o rapaz Lá Vamos ajudar o rapaz lá 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 Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca aqui. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca. Eu vou tomar um soco da morte na boca. E aí E aí E aí Mais uma procura para dar aquele gás na galera E aí 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 Apoie-me! Ataca os imortais! Deixa fugir não, pega! Fugir não é uma opção. Apenas o que o Manfred queira, porque ele está sambando com o bichinho dele. Pega o bicho, deixa fugir não. Ele não agrediu se não deixou o bicho fugir. Tem que gastar o paráxido espiritual. Quarenta de vida! Apenas o que o Manfred. Já era. Os caras estão chegando agora na batalha. É foda. Então jogue de anão imediatamente. É isso que você precisa fazer na sua vida. Se você nunca jogou. A parada do deserto de demônios que é pior é a questão do... da força que eles têm, né? Força física e tal. Eles podem ganhar... Enquanto os mortos-vivos eles só têm números, né? Mas um demônio sozinho mataria centenas e centenas de zumbis fácil, eu acho. Mesmo que eles subissem em cima dele e começassem a morder que nem louco, o demônio... Também é massadíssimo, né? Seja-me! Eu vou... Não sei, mas é uma briga realmente... Pesada. Por isso que eu acho genial a parada do Nagashi ser um rival... A altura dos quatro deuses do caos sozinho, né? Porque o cara é tão sinistro de morto-vivo... Que os quatro deuses do caos juntos ainda dava um desafio pra eles. Então... É que a gente vê que o bagulho é louco. Vamos pra cá. Vamos pra cá. O Neferata. Tá difícil chegar nos anões aqui, viu? Mas uma hora a gente chega. Para a sabedoria do Valéia. Vem se é ou não, Aragorn aqui, viu? Ah não, gatinho. Ele já tomou é massa também, viu? Vamos jogar. O Nagashi na Lore estava literalmente levantando de uma vez só todos os morcinhos do mundo. O cara é insano, né? Ele é... Por isso que é legal. Até agora eu só joguei de Dark Elf, High Elf e o Padrão que é o Império. É, Rei da Tumba vai ser uma... Uma experiência boa pra você. É bem diferente dessa gameplay... Pera aí, consegui falar. Dessa gameplay que você jogou com as outras facções aí. A terra dos mortos. A terra dos mortos. A terra dos mortos. O Krell já está vindo aqui, né? Acho que eu não vou subir com esse cara não, velho. Vem para o seu rei. 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 Ahn... Quem é você? Arateto Echo. Vem para o seu rei. Eu acho que dá. A gente tem esse fim de guerra queimriana pra lidar com a infantaria deles. Vamo lá. Vem para o seu rei. Não vou dar muita cara aqui não. Eu vou destruir a... A torre ali com as artilharia. Só para evitar problemas. Solta-me! Norsk é bom pra iniciante, entendi. Norsk não é os caras do gelo que trabalham pro caos, sim, é a galera que fica ali no topo do Império. Nas terras de gelo lá. É bem legalzinho. Norsk não é muito bom pra destruir torres, como podemos ver. Mas o grande livro de Grudges... ... permanece full. Obrigado pelo sub, Glan. Valeu pelo apoio. O Norsk é os caras que ficam no topo do Império, na Serra do Gelo. Tem o Império, aí tem o Mar das Garras, que é aquela parte que tem ali o Império fazendo uma curvinha. Em cima é Norsk. Tudo aquilo. É meio que os vikings do Univerge Warhammer. Eu acho que o esquema na real é que a gente só vem pra cá mesmo e esquece essa merda aí. Eu tenho os fins de guerra e não tem porque subir na muralha, velho. A estratégia deles é monstro também, velho. Mas... Não é uma facção muito atual pra jogar. Você vai achar bem estranho jogar com as facções depois de jogar de Norsk. Porque ela é uma facção que lançou no Warhammer 1 e desde então ela nunca recebeu uma atualização, praticamente. O seu pedaço, foi um funcione de que saia. O seu pedaço tem que comprar uma das caras de viagens de que se Torreja estava no vikings. O seu pedaço tem que comprar É uma das caras de viagens que ele tem que comprar mas vai comprar. Então é uma das caras de viagens. Então é uma das caras de viagens que estão sendo atacados por eles. De acordo com a galera que foi atacada por eles basicamente. Não, foram demônios que nos atacaram, é só vikings. É só vikings. Aproximar mais pra jogar flechinhas. Aproximar! Aproximar! Aproximo! 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 E move! Move, escravos! Apenas Apenas É, mas essa facção não é rei da tumba, né? É uma misturável Eu não joguei isso aí não, velho Depois que eu joguei Warhammer, eu só joguei Warhammer na minha vida Aimei esse fim de guerra, tá morrendo, velho Que fase, né? Esses lanceiros sauram embaçados Foi Ah 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 Olha aqui, mano. O que é que você está vendo? Vesga, velho! Vou matar esse Krook seguro aqui Vem te ver como eu Vou meter flash aqui Mete flash ali Lá, vim Olha, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vim As vezes eu vou mudar de ideia, se eles querem voltar mesmo. Ombud, obrigado pelo falso, achei bem vindo. Agora aqui, agora aqui. Pegue o tiro. Pegue o tiro. Boa! Beleza! Acerte o tiro. Não esqueça! Apenas uma vez. Agora a gente colocou os caras da costa Vampiros na muralha, já era, não tem como segurar não A valeria dar a volta para pegar os caçadores HL se precisar Você não tem cometa Tetoeco, você não pegou sua arma? Acho que não está level alta ainda Muito bom, muito bom, foi bem nosso Você morreu Ou não, talvez Agora morreu E Matheus, boa noite É mas acho que não é a mesma equipe que está trabalhando nesse farol não, Maggie Normalmente eles dividem as equipes Porque a galera que está trabalhando no armor 3 até onde eu me lembro e a galera das DLCs agora Ah, mas é aquilo sobre o preço do 3, Anélio, eu já expliquei aqui também, velho O jogo não valeu o preço quando não tinha o mapa mund disponível, mas agora que o mapa mund está disponível para quem tem o 3 eu acho que vale Tranquilamente Tranquilamente Boa noite O mapa 1 do jogo 1 era o mapa, o mapa 2 era outro mapa E aí tinha o mapa misturado do 1 e o 2 E aí no 3 eles liberaram para quem tem o jogo do 3 pode jogar com todos os mapas combinados na campanha Que é a campanha do Immortals Empires Que eu estou jogando Que eu não vou ver Não quero que eu não vou ver Não, não quero que eu podife Mas eu quero que o 3 é o mapa Só vamos matar essa galera aqui que eu vou batalha Pô tem que assistir o bagulho da Overwatch, velho, eu vou assistir logo Eu deixei para assistir Viper porque eu não sei ainda Mas amanhã eu vou ter mais tempo Pra fazer os reacts que tem lá Posso já agora Deixa eu abrir aqui Postaram dois dias atrás Dia 20 então Dia 20 sai a terceira parte O meu general voltou dos mortos? É isso mesmo? O cara realmente Queria ficar vivo O cu do Tzotek morreu É Maggie, você tá velha e chata Desculpa falar a verdade Mas finalmente a gente tem um mal de história Do Overwatch e você tá reclamando Aí é foda Aí é foda Faz sentido no meu coração É isso que importa Pra quem não tinha nada de história Agora tá ganhando isso Já tá bom Tudo morre Tudo morre A escuridão vem Meu coração ainda se batia Mas eu não consigo Não consigo quebrar o tratado Cade esses vampiros O vento de ferro irá retirar a flesca da sua ponte. Vou poder pegar uns bichão nervoso O robô que é a inspiração para todos os outros que seguiram a paz Talvez seja ela, sei lá Eu achei que era a Oriza na verdade, aquele primeiro robô ali T condemned Eu achei muito que era a Oriza Mas a cara não tem nada a ver com a Oriza, achei que era a inteligência dela O que implantaram nela Talvez até seja né, vamos ver O Hamatra é aquele último que saiu Do Overwatch 2 lá Que usa uma foice É, tem que ver nosso lúcio, né velho Solta o som Guardiões leais Tenha cuidado Não há desafio em controlar essa estatua Ataque e defesa do Kropakurur mais 6 por uns chabits Pega isso aqui Ai, piquei o espirreio Ai, minha barriguinha Ai, Deus, por que Machinations, machinations Os caras estão lá atrás com o exército Ataque seu reino, escravos Faça o caminho Só o cavaleiro do grau Se eu atacar esse cara que vai dar ruim agora Só ir buscar do lado dele Eu acho que essa galera mais jovem vai demorar pra aparecer ainda nesse curta Minha barriguinha Eu, 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 eu... Ah, eu, 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 eu... Ataque sua reino Isso é meu barriguinha Se eu for Mais 30% de spoiler pós-batalha. Mano, mais spoiler pós-batalha está acima de 100%. Com algumas pessoas aqui. Quem já ataca aqui? Traga-los. Eu procuro. Eu procuro. Aqui, o casador meteu o pé. Mas não vou deixar não. Essa densidade aí morreu. Matador de anões. Mais uma vez, o vilho de rei foi derrotado, mas não há dúvida que ele irá voltar um dia. Enquanto isso, sua famosa sala do tesouro está aberta para visitas. Derrotou o casador, mata de cagões, produção de recursos comerciáveis, mais 10% para toda facção. Renda gerada por todas as construções, mais 10% na província local. Que legal. Beleza. Luthor. O que é que é isso? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Esse é todo mundo. Que legal. Que legal. Nossa senhora. Que legal. Sim, isso vai ser feito. Bem-vindo! Bem-vindo! Sente por meu lado, e deixe-me dizer para lá. Eu vou te falar agora. Prazer em Deus, eu gosto de tudo. Eu iria subjugar Mussilon, mas agora que apareceu a Sagrada de Katai, eu vou subjugar isso primeiro. Pra mim compensa bem mais. Neferata. Vamo lá, os caras todos de aliança. Eu vou jogar os nossos alianças acima deles. Tendência é dar muito errado, mas... O que eu tenho que fazer para pegar o Vlad da minha facção? Para pegar a capital dele. Só deslocar? De boa. Vou fortificar esse monte de gombade que precisava nós não pegarem de volta. E a gente dar a volta ali por cima. Bom, tem povo pode ajudar a vontade enquanto ganha os anões e enquanto ganha o Império também. Não precisa ficar acanhado não. Campeão Sapoja Umberto O Neferatu pode colocar level 5 aqui Não precisa, eu vou subjugar Mucilon daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai ter uma ideia de subjugar Mucilon Agora eu vou destruir esse Quick aqui Que tá quantos? 10 Quick? 4 4, que é essas 4 reinas que estão na nossa frente aqui Então, já vamos pegar a primeira O Neferatu está gritando A Cora está gritando Neste Este rei da maior dinastia Você vai ter que descer agora para ajudar com o Teclas aí, porque é muito exército que ele tem. Você vem aqui para o Despertar, eu vou dar uma melhoria do seu exército e a gente vai fazer o ritual do próximo turno, vamos começar a fazer o ritual do Despertar. Tira esses caras aqui, tira esses caras aqui. Vamos colocar para você o guarda-tumba. Umas caronadas. Tira esses caras aqui. Atirador de Convés. O que mais? As artilharias são interessantes. Mais artilharias. Atirador de Convés. Ai só tem você. Isso aqui não vai dar para a gente pegar... Meu Deus do céu velho. Eu não vou nem tentar falar esse nome aí, mas obrigado pelo falta aí por ter cara de ser bote. Vem até aqui. Vem até aqui. Então, vá! Hikara, abenço! Aqui vem! O maluco é uma chave de ativação do Windows. É, mandou até um link. Eu tenho certeza que era vivo. Ainda bem que é bloqueado, não é mesmo? Aqui a gente está à frente do seu tempo. Falou em perceber a emboscada? Vou apertar a galera aqui, hein? Só tem arqueiro praticamente, né? E se a gente lutando, a gente perde menos, eu acho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomada 2. Para tentar fazer uma emboscada nos arqueiros de forma decente. Os zumbis, mesma coisa. Comodar a foltaria dos caras aqui. Só para ganhar tempo. Vamos lá. Vou deixar vocês aqui agora. Aí aqui a gente coloca a foltaria dos reis da turma, que é mais rápida, né? Ela é 5 mais rápida do que a... da costa. Vamos lá. Hum... Vocês... Ok. Todo meu foco agora está nos arqueiros. Se mesmo assim os caras conseguirem fugir, eu deixo fugir. Porque aí merece. Tá плохо. É. Na isso, era um.. They ocupar aqui. La filha. Eles ocupam os Hanım. Desculpa câmara aí. Mas... ...mai sir... Esse cara atira que ele não precisa nem virar a postura, ele só atira. Coisa doida isso. Vamos ver se agora vai... Esse é o meu general com o sopão aqui, não condenado nada ali. Mano, vou pegar melhor os arqueiros agora. É o meu general, tadinho. Ele não pegou a RNG muito bom dessa vez não. ... ... ... ... Vá! 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 Sérgio! Por favor, pegue! Vá! 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 Tem um arqueiro aqui no meio da pancada areia, tirando a areia, só que, como que consegue, velho. A Maga não morreu de novo, mas não tem problema, vamos usar o arqueiro deles aqui, preocupar com outra coisa agora. Cerca aqui, esses ai que estão fugindo, deixa quieto. Isso aqui faz, mano? Eu acho que essa é a invocação, essa tem D6, é. Então compensa mais pra mim curar. Que que é aquele arqueiro ali agora? A situação está tensa e dramática, meus amigos. A Maga voltou com 57 de vida, vou tentar matar ela antes que dê mais problema ainda. Não, levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa, precisa pegar ela. Não, levanta a voa. A pele. Eu sou de haste, a pele. Eu sou de haste. Eu sou de haste. Eu sou de haste. Eu sou de haste. O cara não vai rolar, não Puta, errou, velho De novo, de novo, de novo Mano, errou de novo, não é possível, cara Não, é pegadinha Tem uma câmera filmando Compreensível Cara, quando anda aqui nas costas, quando você baixa O cara tem 70% de ataque corpo a corpo E ela tá fugindo Então ela tá sempre de costas E o cara errou 3 vezes Deixa quieto, merece fugir Mas ele tá chegando É o cara que eu tenho O cara, pega o cara No caso Não, não, não Não, não Não, não Não, não De novo Não, não Não, não O que é isso? Se der tempo invocar uma tropa aqui atrás Desse monte de gente Tá aqui começando a correr essa galera, bom Tá, esse arqueiro correu, ignora ele Preciso de você aqui Você pode pegar esse aqui, esse aí já correu também Tá, vou curar esse cara aqui, é melhor, vamos ajudar aqui Deixa o Katz aí também, vem pra cá Ele vai morrer 100% Tá, sai daí, será que ele correu, vamos pegar aquele dali Dá um buff nesse cara aqui que tá brigando todo mundo Você franqueia aqui Vou ser na peruca galera, vamos lá Eu confio ainda, hein Sole pra cá Sole pra cá Sole pra cá Sole pra cá Vou jogar uma cura geral aqui, mas está difícil Só illusions Quero vou dar uma cura geral Não resistam! Não resistam! Um ser! Elson! Cuidado! Um ser! Defenda eles! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Não tem tempo de curar! F! Complicado! Esse cavalo ali é perseguido do seu arqueiro! Foi um maluco! Sacrificio engraçado! Não tem tempo de curar! Desenvolvimento! 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 Minha fome não será o bastante para te salvar, amigo. Foi uma bela matança. A gente vai morrer por causa do limiar de cura, porque senão... Não vai ter paz não, amigo. A única escapatória é a morte. Na verdade, nem isso é escapatória. Que vai voltar, viu? Morte de qualquer jeito. Daqui, quem que eu vou colocar para substituir? Fale mortal Esse cara é interessante Que raiva primitiva Eu gostei desse cara aqui Esse raiva da fúria Ele tem ataque despedaçador Dano perfurante e raiva primitiva Vai esse cara aqui Pega essa Aranesa Tá começando o oceano inteiro Pra pegar a terra do Kairos Tenente terrível, tenente terrível Grande tenente dos mares mortos Capitão do caixão negro Servo do grande necromancer Apenas algumas vezes Vendo ele falando sozinho 30% de resistência a projetos Para todos os zumbis Alcança de movimento em campanha Mais 10% E renda de espor Após batalha Mais 30% Agora os zumbis Naquela batalha lá Eles sobreviveriam Com mais 30% de resistência De projetos Exercício de defesa Você instituiu Instituiu um treinamento de defesa Para acertar o componente de exército Ensinando-os a prever melhor Os golpes dos inimigos Todas as unidades melhoraram A defesa em corpo a corpo Ok Bom, vou salvar aqui agora Apenas as unidades melhor